Música Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Danilo e você está no canal Super Biscuit E no vídeo de hoje nós vamos modelar uma escultura em biscuit do nosso querido Mestre Kame de Dragon Ball Z Em homenagem ao dublador Gileno Santoro Já deixa o like e se inscreve no canal porque esse vídeo tem muita dica legal Se você não gostar no final você pode tirar o like Eu já vou dar logo o spoiler do próximo vídeo aqui no canal Que Deus abençoe cada um de vocês Vamos lá para o vídeo Música 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 Música